É hora do seu review semanal do mangá My Hero Academia, capítulo 326, um baita capítulo. Já era um pouco esperado, mas é como o evento aconteceu. Stan se encontrando com All Might numa conversa muito importante pro personagem, pra ele perceber tudo aquilo que ele pavimentou, a base que ele construiu, já que o All Might tá se colocando um peso muito grande, né? Uma grande responsabilidade pelo que aconteceu com o Deco, ao ponto de que ele nem quer estar na UA. Será que ele volta? Ele volta. E agora com informações da Tartarus, vamos debater isso tudo. Galera, dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações, se liga na nossa agenda lá da Twitch. Hoje tem em One Piece, World Seeker e Zelda Majora's Mask. Eu conto contigo. E se você quiser mandar áudios com a sua opinião sobre os últimos capítulos de My Hero Academia, se liga na nossa recompensa lá do Apoia-se. Beleza? Já tem gente aderindo, confere lá. E também lembra que agora, dia 22, finalmente tá chegando, né? Quarta-feira, 10 da manhã, começaremos nossa leitura, volume a volume de One Piece. Eu conto com a presença de vocês. E vamos lá pra esse baita capítulo. Algumas pessoas tinham pensado que era a Toga saindo da UA. Caramba, me pegaram, hein? Nessa triagem aqui, me descobriram. Mas não, eu até tinha sinalizado, né? Que era o All Might verdadeiro e todo o contexto dele leva, né? Ele querer sair da UA. Dá pra entender. E no começo desse capítulo 326, a gente vai pegando as peças do quebra-cabeça que formam aí essa decisão do All Might de sair de lá. É muito triste, né? Que ele vai pra aquela praça, onde tem o monumento do All Might erguendo o braço. E esse monumento representa o Eu estou aqui! E ele chega lá, tá a máscara do Deco no chão. E que vazio ele tá sentindo, né? O Rory Costa Corrêa, ele faz questão de desenhar os prédios destruídos ao fundo e ali na praça, o vazio, com o essencial pra comunicar. O All Might, a estátua dele com a plaquinha de Eu Não Estou Aqui e a máscara do Deco, né? Ainda naquele traje selvagem do Deco. E a despedida deles, né? O Deco dizendo que eu não preciso mais de você. Então isso é muito pesado pro All Might. Teve um papo do All Might com o Aizawa que a gente comentou aqui em dado momento, né? Quando isso ocorreu que o Aizawa disse, velho você tá aqui, você pode estar aqui pelos outros você não tem mais o seu poder mas a sua presença já dá um gás, né? Só que é a parada do Eu Estou Aqui com a plaquinha de Eu Não Estou Aqui É assim que o Toshinori se sente, né? É legal, é interessante você dividir o Alter Ego, né? Separar o Alter Ego da pessoa O All Might e o Toshinori E aí ele até diz, né? Pô, o All Might só tá atrapalhando E é aí que vem o Stain Gente, que momento do Stain colocando a lâmina na jugular do All Might dizendo que ele tá blasfemando retire o que disse Você já tá no hype pelo encontro, né? Você fica, velho Se tiver uma porradaria aí Não é nem porradaria, né? É só um corte Acabou o All Might Vitória pro Stain O All Might tem uma presença de espírito mas ele consegue lidar com Minions com uma galera mais cabeça elevada poderosa que nem o Stain não rola não E aí o All Might, né? Tá naquela de, pô passasse muito tempo preso não soubesse o que aconteceu direito E a gente sabe que o Stain tem conhecimento das coisas que ele tava, né? Só na Tokaia vendo essa separação do Deco e do All Might, né? Ele presenciou isso Ele sabe que aquele ali é o All Might E aí o Toshinori ele coloca a prova, né? Ele se transforma por um micro-segundo no All Might E é muito louco, né? Que ele ainda consegue manter aquela forma mas é muito rápido e quando sai dela já tá tossindo sangue Então olha aqui a prova E o Stain continua dizendo Você não é o All Might Você é um mentiroso Você é uma vergonha E, peraí, como assim? Eu acabei de mostrar pro cara Só que aí a gente precisa lembrar do conceito de herói e de que o Stain de uma maneira muito torpe com atitudes totalmente cruéis e erradas ele também acredita no conceito do herói que o Horikosh Corrinos passa, né? O problema, né? É o caminho do Stain a paranoia dele e os métodos dele pra transformar a sociedade O cara é louco O cara é pirado É um baita de um personagem e vamos ver o que ele vai oferecer ainda pra obra Esse momento aqui o Stain foi muito importante pro lado do bem Porque ele coloca juízo no All Might O Toshinori vai falando, né? E é muito legal que o Horikosh Corrinos vai intercalando a fala do Toshinori com as experiências dele Quando ele se depara com os escombros pós-batalha, né? Da Shimura Nana com o Alpha One em que ela morre E aí é muito parecido até com o que a gente vai falar em Black Clover Hoje vai ter review de Black Clover capítulo 306 sobre o Zenon E o All Might ele tava naquela corrida por ação por força absoluta por isso que ele treinou tanto não tinha individualidade e elevou o One for All a inésima potência O cara é esse colosso todo de força, né? E aí o Stain só vai ouvindo aquilo De repente o Stain pula pra cima do All Might Eu fiquei Não! Será que ele se cansou? Será que ele tá achando o Toshinori o All Might mais blasfêmia ainda? Tipo o maior dos heróis pro Stain é o All Might Hoje ele não considera mais por conta desse discurso aí e vai matar o cara? Não! Ele pega o All Might e os dois se escondem atrás de uma pedra de gelo, né? Resquícios recordas de ir pra cara ele quando o Todoroki tava aí em ação junto com a turma 1A pra trazer o Deco de volta E aí aparece uma pessoa ao lado da estátua Nesse momento eu fiquei velho Será um dos generais do All For One? E o Stain tá protegendo o Toshinori? Mas não! Tá lá uma mulher tirando a placa do Eu Não Estou Aqui e limpando a estátua que é pichada também E aí o All Might vai vendo aquilo impressionado O Stain até agradece o timing De repente até o Stain tava vigiando aquele lugar ali percebeu aquela mulher sabe o horário dela e tava querendo mostrar justamente isso pro All Might E aquela mulher é a última pessoa que o All Might salvou ali no incidente de Camino quando ele luta com o All For One O All For One perde É esse o momento que o All Might ergue o braço o momento icônico de My Hero Academia que se transforma nessa estátua dentro da obra All For One vai pra Tartarus e tudo que a gente já sabe E aquilo toca o o Toshinori né E aí ele vai se conectando com o All Might Lembra que no começo do vídeo eu disse que é importante a gente separar o Alter Ego Toshinori e Yagi do All Might Mas ele tá se encontrando com ele mesmo com essa parte tão boa dele com o heroísmo né E o Stain vai lá falando que o All Might esse símbolo da paz que ele construiu é tipo o Gold Roger em One Piece o discurso dele que iniciou a Grande Era dos Piratas foi uma faísca que incendiou o mundo então hoje temos pessoas dispostas a pegar essa faísca deixada pelo All Might e incendiar o mundo por mais dura que seja a batalha é importante a gente perceber os heróis que estão dispostos a ter aquela chama acesa né e aí o Stain vai falando isso o All Might vai ouvindo enquanto vai olhando pra mulher lá limpando a estátua eu vou dar o meu melhor e olha só isso é incrível demais nesse capítulo quando a gente percebe que personagens poderosos a gente tem Bakugou Todoroki Udeko Kirishima e aí a gente vê essa mulher limpando uma estátua cada um com seu papel o Stain teve um papel importantíssimo nesse capítulo não é à toa que está na thumb o papel do Stain mas foca no papel dessa mulher porque ela criou uma faísca através dessa atitude dela pra incendiar o All Might e ele chora é uma catarse ele está percebendo eu posso ser importante ainda eu não consegui salvar o meu discípulo eu daria minha vida pra ter protegido ele mas eu não consegui eu sou fraco eu sou um um retraço do que eu fui outrora mas agora o All Might tem essa coisa nele de novo ele está se encontrando não é que ele se encontrou automaticamente mas o Stain encaminhou o cara e o All Might até pô mas então você sabia quem eu era e o Stain não eu não vou ousar dizer que te conheço mas o Stain sabe quem é a gente já comentou e é muito legal essa relação deles e o Stain deixa um papel com anotações referentes a experiência que ele teve na Tartarus não é sobre a Tartarus é sobre os prisioneiros que lá estão que lá estavam e agora compõe aí o exército do Alpha One os novos generais do Alpha One porque é muito importante galera a gente tem aquela liga dos vilões Shigaraki Dabi Spinner Toga e isso agora não é nada perto do que a gente ainda vai ver que é o Alpha One lá em cima com os seus próprios generais então por exemplo a gente sabe que sei lá a Toga pode ter uma redenção mas o Spinner sim o Spinner é um cara que eu acredito que vai ter uma redenção porque ele tava ali meio a contragosto né tipo meio que relutante quanto ao caminho que o Shigaraki tava seguindo se questionando o Dabi pode ser resgatado pelos Todoroki no trabalho em equipe do Shoto com o End né com o Todoroki com o Endeavor e aí vai ter a liga dos vilões definitiva do Alpha One contra essa galera ultra poderosa que os heróis vão precisar lutar e essas informações do Sten meu Deus se ele tiver nomeando pessoas e suas respectivas Quicks mão na roda porque os heróis já vão poder se preparar né pra essas Quicks então o All Might pode voltar pra UA com essas informações todas e aí o capítulo termina com o Sten dizendo né venha me procurar venha me enfrentar né meio que um desafio que ele faz pro All Might o homem que assassinou 40 heróis é o Sten falando dele mesmo e o All Might do jeito que tá não pode fazer nada né mas é uma provocação do Sten pra tipo lute ainda tem coisa que você precisa fazer e não é que o Sten vai ajudar os heróis mas como a gente comentou já de uma maneira torpe ele quer podar a sociedade ele vê como um bonsai né vamos tirar aqui esses ramos pra crescer da melhor maneira então é isso que o Sten faz né e eu acredito até que o Sten ele vai ajudar os heróis vai continuar ajudando os heróis mas da maneira dele lobo solitário ele deve aparecer em momentos pontuais de surpresa pra gente vibrar né no capítulo Sten meu Deus agora a gente não sabe quando e isso é interessante a gente vai ficar naquela expectativa né quando é que o Sten vai aparecer e o capítulo termina com a chuva que tava presente durante todo o capítulo nos últimos capítulos tava chovendo bastante e o tempo abre o sol chega o que me lembra muito né de One Piece essa promessa do amanhecer Romans Down e aqui em My Hero Academia em qualquer lugar né mas é claro que o sol vai voltar amanhã e o sol chega como uma esperança parou de chover luz vamos em frente que capítulo importante pro All Might pra esses dois personagens né o All Might pro Sten e também pra todo My Hero Academia meu Deus não tá tendo um capítulo ruim capítulo que emociona o Rory Coste correr ele pode trabalhar o que ele quiser lutinha poderzinho drama que ele faz tudo muito bem comenta muito e até o vídeo de hoje de Black Clover e até o próximo um